Hoje eu vou com amor, com Cristo ou Jesus A sua vida mudará, a sua vida mudará E só um passo a ele dar, até de hoje já Então vem, vem, Cristo te chamar, vamos lá Então vem, vem, ele te amar Então vem, vem Então vem, vem, vem Então vem Então vem Te chamar Então vem Ele te ama Então vem Vem, vem, vem comigo